A Aksa comentou, faz um vídeo parte 2 cantando músicas, sim, beijo Aksa, muito obrigada pelo carinho, espero que todos vocês sintam um soninho muito bom com esse vídeo, eu vou colocar vocês agora na cama e vou apagar a luz, vou deixar somente uma luzinha azul, aquela bem relaxante, vou deixar somente ela acesa, eu vou cantando umas musiquinhas muito gostosas e vou fazendo carinho no seu rosto, tá? Fazendo um carinho assim, olha, na tua pele, no teu cabelo, fazendo um carinho e vou cantando bem suavemente até você dormir, tá bom? Eu selecionei algumas músicas que eu gosto bastante, porém, tem algumas músicas que eu não sei inteira, eu sei algumas partes, sabe? Sempre tem aquelas músicas que a gente sabe só umas partes, mas a gente gosta tanto, então eu vou cantar, mesmo não sabendo umas partes, eu deixo elas mais curtinhas, é até bom que eu canto mais, né? Mas tem algumas que eu sei só uns pedaços e eu vou cantando só esses pedaços que eu sei que eu gosto muito, tá bom? Então, vamos lá descansar na cama, aí eu vou fazendo um carinho pra vocês, tá? Vem! Isso! Agora que tá só com essa iluminação azul, bem relaxante, eu vou fazendo uns carinhos assim, você tá, você está deitado nessa cama confortável, e aí eu vou fazendo uns carinhos e eu vou cantando. Algumas vezes eu vou olhar aqui pro lado, que é porque eu vou estar olhando meu caderno. Tem umas músicas que eu não sabia quase nada, mas eu queria muito cantar, que eu gosto bastante, então eu acabei anotando algumas coisas aqui pra eu não esquecer, tá bom? É isso, dorme. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez, eu sei. Vem, escuridão já vi pior, de doidece, gente sã, espera que o sol já vem, tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá, tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente, veja a nossa vida como está, mas eu sei que um dia a gente aprende, se você quiser alguém em quem confia, confia em si mesmo, quem acredita sempre alcança, quem acredita sempre alcança, quem acredita sempre alcança, quem acredita sempre alcança, eu amo essa música, ela dá uma sensação muito boa de esperança, de fé, eu amo muito essa música. Ando devagar, porque já tive pressa, elevo esse sorriso, porque já chorei demais, hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, ai eu não notei o resto da música nas suas partes, deixa eu pular, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva, é preciso chuva para florir, como um velho banhadeiro levanta a banhada e volta a cantos dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu vou, essa daqui eu não sei muito bem, mas eu gosto tanto dessa parte, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso paz para poder sorrir, eu gosto muito dessa parte, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para flor, para florir, ai eu amo muito esse trecho, eu não sei muito bem, nem o ritmo, nem os refrões, mas esse trecho é muito gostoso, eu gosto muito desse trecho, é preciso, por isso que eu deixei aqui anotado, deixa eu ver, ai essa é bonita, ó, eu te desejo não parar tão cedo, um, pois toda idade, idade, tem prazer e medo, um, e com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante, quando você fica triste, que seja por um dia, e não um ano inteiro, e que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero, desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda há, existe amor para recomeçar, para recomeçar, tem umas musiquinhas que eu gosto tanto, 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 da letra, que eu não consegui deixar passar, eu anotei aqui, nem que seja para cantar só um pedacinho, mas perceberam, né? Estou contigo, ó meu filho, Nunca te deixo sozinho, Sou um Deus que nos filhos sempre velo muito bem, E de ti, E de ti, Não esqueço, Também, Não abandones, Meu amparo, Eu sou um Deus, Que te guardo, Eu te amo, Pois provém, Lá na cruz, O meu amor, E pra sempre, Serei teu, Senhor, Se andares, Na batalha, Se entrares, Na batalha, Na batalha, Eu contigo, Lutarei, Se pisares, Nos espinhos, Eu contigo, Pisarei, Não te deixo, Não te deixo, Meu filho, Seja onde quer que andares, Ao teu lado, Ao teu lado, Para te, Guiar, Gosto, Gosto muito, Dessa letra, Gosto muito, Gosto muito, Essas letras que falam, Para deixar para o passado, Tudo que já passou, Para deixar para trás, Tudo que já foi, Parar de ficar chorando, Pelo que já passou, De ficar se sentindo culpado, De ficar remoendo, sabe, Eu amo muito essas letras que falam, Deixa para trás, Tudo que já passou, E agora, daqui para frente, Que importa, Vou deixar na cruz, Tudo que passou, Tudo que ficou, Para trás, Olho para você, Corro para você, Teu amor, Me chama, Eu dependo, Desse amor, Do teu amor, Mais que tudo, Eu confio, Que esse amor, Tem poder, Para curadores, Para curadores, Podem deixar na cruz, Tudo que passou, Tudo que ficou, Tudo que ficou, Para trás, Olho para você, Corro para você, Teu amor, Me chama, Uma, Essa daqui, Essa daqui não tem uma letra profunda, Essa que eu vou cantar agora, Mas eu gosto muito do ritmo dela, É um ritmo bem nordestino, Acho, Tipo aquela asa branca, Que eu cantei, No último final de música, Gosto desses ritmos nordestinos, Na bruma leve das paixões, Que vem de dentro, Tu vem chegando, Pra brincar no meu quintal, No teu cavalo, Peito no cabelo ao vento, E o sol guarando, Nossas roupas no varal, Tu vês, Tu vês, Tu vês, Eu já escuto os teus sinais, Tu vês, Tu vês, Tu vês, Eu já escuto os teus sinais, A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, Eu não duvido, Eu já escuto os teus sinais, Que tu virias no amanhã de domingo, Eu te anuncio nos sinais, Nos sinos das catedrais, Tu vês, Tu vês, Eu já escuto os teus sinais, Tu vês, Tu vês, Eu já escuto os teus sinais, Agora eu gosto muito dessa dos titãs, Eu preciso saber viver, Nossa, eu gosto muito, Como o próprio nome da música diz, né? É preciso saber viver, A vida é só uma e passa muito rápido, Muito rápido, muito rápido, Quem espera que a vida seja feita de ilusão, Pode até ficar maluco, Ou morrer na solidão, É preciso ter cuidado, Para mais tarde não sofrer, É preciso saber viver, Toda pedra no caminho, Você pode retirar, Numa flor que tem espinhos, Você pode se arranhar, Se bem e mal existem, Se bem e mal existem, Você pode escolher, É preciso saber viver, É preciso saber viver, É preciso saber viver, Sabe viver, Ai, canta duas vezes Mas eu não vou cantar duas vezes Gosto de ler a letra e partir pra outra já Tem uma Que é muito comprida Então eu vou cantar só um pedaço dela Até pro vídeo não ficar muito comprido E muito cansativo Que é a oração ao tempo Da Maria Gadu Acho muito lindo Tempo O tempo sempre, sempre, o tempo sempre resolve tudo No tempo a gente encontra as respostas Sabe? O tempo sempre faz passar tudo Tudo, tudo O tempo O tempo O tempo És um senhor tão bonito Quando a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Ouve bem o que te digo Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Por seres tão incentivo E pareceres contínuo Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estremilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo De modo que o meu espírito Ganhe um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalhe benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso? Fique guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Apenas contigo, amigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Pra fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem ter assido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Se for possível reunirmos Se for possível reunirmos Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Num outro nível de vínculo Tempo, 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 tempo Última Portanto, peço, tempo, tempo, tempo E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Eu acho muito linda Eu acho muito linda essa música Tem umas que eu anotei Deixa eu ver Mas não era tão importante Esse sim Pro vídeo não ficar longo E cansativo Eu acho que já tá bom Deixa eu ver É, deixa eu ver aqui Vou cantar uma última Trembala Gosto muito de trembala Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que vencer É sobre escalar e sentir Que o caminho te fortaleceu Eu não sei muitas partes Segura teu filho no colo Sorri e abraça os pais Enquanto estão aqui Que a vida é trembala, parceiro E a gente é só passageiro Precisa a parte Gosto muito dessas letras Que falam da vida Que nos ensinam algo importante, sabe? Gosto muito de letras Que nos ensinem a ser uma pessoa melhor Gosto muito E é isso Eu anotei uma Duas reias de Paula Que é evangélico Tu és a fonte de águas vivas Que jorra sem cessar É uma nanciã Que transborda em meu ser Renova Restaura E cura toda a dor E lava A minha alma Transforma o meu viver Transforma o meu viver Ai, tem as reias de Paula Eu anotei essa Eu te amo Mais que abelha na flor Eu te amo E como é forte O meu amor Eu te amo Mais que tudo Mais que a vida Que há em mim Eu te amo Eu te amo Que nada vence Esse amor Que não tem fim Eu te amo Pois provaste Trocastes O meu fardo Pela cruz E é assim Que eu te amo Jesus